Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago aqui para vocês mais um vídeo sobre fórmulas e funções e desta vez nós vamos falar sobre novidade no Excel. A Microsoft recentemente lançou 14 novas funções e hoje eu destaco uma delas que é a função texto-divisão. Como o seu nome bem sugere, esta função vai separar textos e aí, no nosso caso aqui, vai ser com delimitadores, com caracteres que vão servir como divisores entre os elementos. Esta função, em essência, ela faz basicamente o inverso daquilo que a função unir texto faz quando a gente lança a mão de delimitadores. Esta necessidade de separar textos é algo que a gente da comunidade do Excel, os profissionais que trabalham, os especialistas, a gente já almejava isso há pelo menos, acho que uns 10, 12 anos. E a gente, até então, tinha meios alternativos de fazer isso. A gente recorre ao texto para colunas, a gente pode utilizar preenchimento relâmpago. É bem verdade que, de fato, o mais aconselhável, inclusive até por conta do volume de dados e da frequência e da atualização, a gente vai utilizar o Power Query, mas a gente tem agora uma função bem trivial para esta atividade. Recentemente, eu fiz aqui no canal um vídeo mostrando como a gente consegue solucionar este problema utilizando fórmulas e funções. Foi uma ocasião onde eu apliquei a função filtro XML, que é uma função bem comum de ser utilizada e que, a princípio, não serve para isso, mas com um certo ajuste e uma adaptação, ela vai servir para isso. Se você quiser, você pode agora clicar no card aqui acima para acessar este vídeo. Lembrando que, se você fizer isso, obviamente, você vai ser direcionado para o outro vídeo. Então, vale a pena, de repente, ir salvar para ver depois também. E a função texto de visão, que é o nosso tema de hoje, ela está disponível para os assinantes do Microsoft 365. Se você quiser saber a sua versão, você pode clicar aqui no botão backstage e aí, aqui no item conta, você pode ir aqui no centro da tela saber a sua versão. E para que você tenha acesso às novidades que serão lançadas, para que você tenha antecipação em relação a isso aí, para que você consiga experimentar, degustar e testar novos recursos e funcionalidades, você pode aqui se inscrever no Office Insider, que é um grupo de usuários, digamos assim, selects, né? Por se inscreverem e que tem acesso aí de maneira antecipada aos recursos que são lançados. Você deve, então, ingressar aqui e escolher o canal beta. E aí você vai ter atualizações frequentes com esses novos recursos e funcionalidades. Como eu sou inscrito, eu tenho aqui esta função e o meu objetivo hoje é mostrar para você como que ela funciona, quais são as suas nuances, como que é a sua entrega, de modo geral, ok? Para começar aqui, eu quero comentar que teremos uma situação introdutória para entender a essência da função e eu vou ter quatro casos de estudo aqui para a gente aplicar, né, esta função. Sem aplicação, de fato, fica muito artificial, né, o nosso entendimento e a nossa abstração. Por isso eu trago aqui alguns cases para a gente estudar. Como de costume, eu fecho aqui o meu arquivo resolvido e vamos para o arquivo em branco para a gente entender aqui como que funciona a função texto de visão. Imaginemos, por exemplo, que eu tenha aqui o meu dado, que é aqui o conjunto formado pelas letras A, B, C e D. Eu entendo que eu tenho aqui quatro elementos e eu quero separá-los. Veja que aqui o meu delimitador é o underline. Com a função texto de visão, fica muito fácil a gente conseguir esta divisão. A gente pode, então, abrir aqui a função texto de visão e no seu primeiro argumento ela pede o texto base. Assim como as funções esquerda, direita, substituir, extrair texto, por exemplo, o primeiro argumento aqui vai ser o texto base. Então, eu vou colocar aqui o meu dado. E aí, eu tenho um outro argumento que é o delimitador de coluna. Eu vou dizer simplesmente que é o underline. Fechei a função. Olha só. Já tive os resultados despejados. Perceba que a função tem também mais argumentos, delimitador de linha, a possibilidade aqui de eu ignorar vazio e também esse último argumento que eu vou tratar em seguida, que ele faz um preenchimento aqui, né, em substituição a alguma ausência de valor. A gente vai ver isso mais na frente para entender como funciona. Veja que os três últimos argumentos são opcionais, né, são optativos, eles têm colchetes. Então, a gente pode ou não lançar a mão desses argumentos. Perfeito? Se eu quiser, eu posso também distribuir os meus elementos aqui divididos no meu dado também ao longo de uma mesma coluna, preenchendo várias linhas. Se eu abrir aqui a função texto de visão e eu fizer aquilo que eu fiz anteriormente, eu posso ter os meus dados despejados aqui ao longo de uma mesma coluna. A única diferença é que, em vez de eu discriminar o meu delimitador de coluna, eu vou passar aqui adiante, colocando novamente ponto e vírgula, dizendo que eu quero relevar esse argumento. Eu estou ignorando ele, tá? Vou deixar aqui em branco. E aí eu vou dizer que o meu delimitador de linha, ele sim, vai ser um underline. Olha o que acontece. Eu tive o despejo, tá? Se você imagina, por exemplo, que após ter feito aqui esse despejo, você quer ter os dados empilhados aqui em uma mesma coluna e para isso você pensava utilizar de repente a função transpor, que é própria para isso, você pode de fato economizar, né? Como eu mostrei aqui, a gente pode ter isso exclusivamente com a função texto de visão. Isso me lembra aqui um caso que eu já vi algumas vezes de algumas pessoas que, por exemplo, querem aqui fazer o preenchimento de sequência de 1 até 4, só que aí querem isso ao longo de uma linha e aí utilizam a função transpor. De fato, vai dar certo. A gente meio que girou aqui o nosso vetor. Mas não precisa. A função sequência, ela pode também fazer isso. É só a gente dizer que esse 4 aqui vai ser a quantidade de colunas. O primeiro argumento, eu sei que é estranho, né? Mas ele vai ficar em branco, tá? Olha só. Ficaria dessa forma. Perfeito? Vamos aqui. Imagina, por exemplo, que eu tenho aqui os dados dessa forma. Eu tenho aqui o underline duas vezes, indicando que entre esse underline aqui e o segundo, eu não tive nenhum dado preenchido. É como se ele faltasse, como se estivesse em branco. O simples fato de eu copiar aqui esta fórmula e trazer para cá, já faz, né? Por conta das referências, eu ter como base aqui esse novo dado. E perceba, aqui, entre o C e o D, está em branco, porque eu não tenho um valor preenchido ali, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, eu colocar a letra Y, olha o que acontece. Que ela ocuparia o seu lugar. Só que eu não tenho. Então, quando a gente não tem, a gente pode admitir, pode aceitar que o seu campo fique reservado e que o valor fique em branco. Só que, se eu não quiser isso, se eu quiser que os dados fiquem agrupados, né? Fiquem contínuos ali, fiquem adjacentes, sem espaço em branco, eu também posso. E aí que entra uma outra variação. Eu posso refazer aqui a minha fórmula. Bom, eu vou dizer da mesma maneira que meu delimitador de coluna vai ser aqui o underline, tá? Delimitador de linha, eu vou ignorar, porque eu não quero quebrar também em linha, que é algo que eu vou mostrar aqui abaixo. E aqui ele pergunta, você quer ignorar vazio? Você pode aqui discriminar que sim, que você quer ignorar. E para isso, você precisa indicar que a sua escolha é o verdadeiro. Você pode escrever aqui a palavra verdadeiro. Você pode clicar aqui também duas vezes, mas para ficar um pouco mais enxuta a fórmula, você pode colocar o número 1, que é o número inteiro, que é um dos possíveis para você representar o verdadeiro. Olha só, tem cliente aqui, veja que os dados estão ali agrupados, eu não tenho lacunas entre eles. Aqui agora, a gente vai perceber que a função texto de visão, ela pode também permitir que nós quebremos os dados em linhas e também em colunas simultaneamente. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho esse conjunto de dados e eu percebo um padrão. Eu tenho uma espécie de código e uma UF. Depois eu tenho outro código e outra UF e assim por diante. Aqui eu enxergo claramente duas colunas, uma com os códigos e outra com as UFs. Eu vou utilizar aqui o atalho Alt e Enter para quebrar aqui as linhas dos meus dados e evidenciar como que eu quero ter os meus dados despejados. Eu vou querer dessa forma. Onde eu tenho aqui o hífen, eu vou ter uma outra coluna. Então eu quero ter aqui duas colunas e quatro linhas. Essa primeira coluna com os números e a segunda coluna com as UFs. Como que eu faço isso? Bem, aqui eu vou utilizar duplamente os argumentos de linha e coluna. Eu vou dizer que meu texto é esse aqui. O meu argumento de coluna vai ser esse hífen aqui. E o meu argumento de linha vai ser a vírgula. Olha o que acontece. Eu consegui fazer a minha quebra. Perfeito? E aí agora, na sequência aqui. Se eu simplesmente copiar a minha fórmula e colocar para cá, eu vou fazer referência ao meu novo dado. Porém, olha só que curioso. Eu tive um erro aqui no final. Por que isso aconteceu? Porque eu tenho aqui um código que não está sucedido de uma sigla. Por exemplo, aqui se eu colocasse, vamos ver aqui, Rio Grande do Sul. Seria preenchido aqui em amarelo. Mas, quando falta, eu tenho um erro. Da mesma forma que se eu não tivesse, por exemplo, aqui, Minas Gerais para o código 3040. Olha só o que eu tenho. Teria erro. E aqui é que vai emergir a importância do último argumento. Eu vou botar aqui a minha fórmula já inserida. Eu coloco o ponto e vírgula após o último argumento utilizado. Que é aqui, em negrito. E fica sempre em negrito o argumento da vez. Seria o delimitador de linha. Coloco o ponto e vírgula. Ele pergunta, quer ignorar vazio? Eu vou passar aqui adiante, porque no nosso caso não vai se aplicar. Eu não tenho dados vazios. E aqui, no final, eu vou utilizar esse argumento para preencher com alguma coisa. É uma espécie de se erro, entre aspas, que eu vou querer aqui. Eu vou dizer, então, aqui que seria sem o F. Não tem o F. Olha só. Eu tive a troca ali. E aí, se eu quiser vir aqui agora e dizer que isso seria Mato Grosso do Sul, vai haver o dado ali que eu acabei de colocar. Mato Grosso do Sul. Se eu disser aqui que no começo eu não tenho São Paulo, eu troco por sem o F. E, obviamente, se eu sigo a minha vida aqui, colocando mais elementos, eu vou ter a continuação desses dados. Perfeito? Bem, basicamente é isso. Aqui nós temos a introdução mais elementar da função texto de visão. E agora vamos para os casos de estudo, para a gente conseguir aplicar isso aqui. Eu garanto para você que eu vou trazer aqui algumas dicas interessantes, algumas dicas bônus, que dificilmente serão abordadas por aí. São algumas alternativas para probleminhas que podem acontecer com a utilização desta função. São soluções de contorno. Vamos começar aqui. Bem, eu tenho aqui esses dados. Nós temos aqui esses dados. Ao todo aqui são 21 linhas. E eu já deixei aqui, pessoal, a tabelinha pronta para receber os dados despejados. Olha que interessante. Eu vou ter aqui no primeiro campo uma data, depois uma UF, na sequência uma nota fiscal, um produto e também um valor. Perceba que o valor aqui tem o símbolo monetário. Isso aqui foi proposital, tá? Para a gente estudar. Como que eu faço esse despejo aqui? Vamos lá. Simplesmente texto de visão. Ok? Texto de visão. Eu vou dizer que o meu dado é esse aqui e o meu delimitador claramente é um hífen. Olha só. Tive o resultado, né? Vou aqui replicar a minha fórmula. Já tive o resultado. Perfeito? E aí agora vamos para as considerações interessantes, né? A gente tem que sair um pouco do trivial para poder tentar entender as particularidades. Tendo em vista que a função texto de visão, assim como as funções texto, mudar, primaiúscula, esquerda, direita, extrair texto, substituir, é uma função também categorizada aqui como a função de texto. Logo, eu sei que eu vou ter textos aqui, né? Nos resultados. Perceba, se eu selecionar aqui estes valores, eu só tenho contagem na minha barra de status. Se eu selecionar aqui as minhas datas também, a mesma coisa. Mas, inclusive, coloco no filtro aqui, eu vejo que as minhas datas não têm os agrupamentos habituais dos anos, dos meses. Então, isso aqui, pessoal, pode representar um problema para mim. Eu lembro o seguinte, o ideal é a gente utilizar o Power Query, a gente consegue dividir isso rapidamente, consegue tipar os nossos dados. É uma maravilha, até para grandes volumes e para recorrência, é um recurso fantástico. Mas, se eu for usar a função aqui, como que eu posso ter o meu dado com os tipos corretos? Eu poderia, por exemplo, vir aqui, selecionar isso e dizer que eu quero isso aqui como número, tá? Eu tento colocar aqui o divisor de milhar, colocar aqui 100 casas de decimais, mas não interessa fazer isso. Não adianta, porque o tipo aqui, originalmente, o armazenamento é como o texto. Eu preciso mexer com o dado e não com a formatação da célula que contém esse dado. Como que a gente pode fazer isso? Antes de mostrar para você como isso pode ser feito, eu tenho aqui uma pequena provocação. Vamos lá. É também um bônus. Se eu quiser somar aqui esses valores, como que eu faço? Como isso aqui é um conjunto de dados de texto, a minha soma simples resulta em zero. Eu vou até deixar aqui o formato numérico, Ctrl-Shift-1, com divisor de milhar e mostrando centavos, para a gente ver que isso aqui deu zero, tá? Como que eu faço? Veja só, eu preciso eliminar o R e o cifrão e converter isso aqui como número, né? Até porque texto já é o formato que está. Então, como que eu faço isso? Uma solução mais trivial de se pensar e puramente didática, só que não tão eficiente, é a gente pensar na função substituir. Eu posso dizer o seguinte, que dentre esses dados, eu quero substituir o R e o cifrão, lembrando que essa função, ela é case sensitive, então eu preciso colocar de fato o R maiúsculo, ok? Vou colocar aqui também o espaço. Eu quero trocar isso por nada. Vou concluir aqui. Veja que o despejo dos dados aconteceu. Eu não tenho mais os caracteres que são o prefixo, né? Aquela parte financeira lá, aquela parte monetária, não tenho mais R em cifrão. Só que os dados são textos e eu tenho muitas evidências disso. A primeira delas que é muito natural, os dados ficaram alinhados à esquerda. A segunda delas, a seleção em si, só me dá contagem por enquanto. E a terceira, de fato, é a própria natureza da função substituir. Ela devolve textos. Eu posso quebrar isso aqui simplesmente somando zero. A gente comenta aqui muitas vezes nos vídeos que esse truque aí serve basicamente para eu converter os tipos como zero para soma, para algo algébrico. Vai ser de fato um mero elemento neutro. Então aqui, olha só, eu apenas converti o tipo, mas os valores não mudam. Eu poderia multiplicar por 1, por exemplo, que o 1 é, na multiplicação, elemento neutro. Poderia também dividir por 1, poderia subtrair zero. Isso aí, numericamente, matematicamente falando, não altera o valor, ok? Ali, vai basicamente forçar a barra e acontecer uma mudança no tipo. Então aqui eu tenho um tipo numérico. Se eu seleciono aqui agora, perceba, eu já tenho a soma indicada na minha barra de status. Eu poderia agora simplesmente fazer a soma disso tudo, entendendo que a minha função substituir aquilo que ela entrega somado com zero vira números, tudo isso aqui vai para a função soma. Pessoal, outra coisa que a gente poderia pensar. Será que simplesmente somar zero a isso aqui não daria certo? Vou teclar Enter. Olha o resultado. Deu certo sim. Aqui eu tenho símbolo monetário, símbolo de moeda, porque eu já tinha formatado, mas eu vou deixar a formatação aqui só de número. Pronto, olha só. Então isso aqui, da mesma forma, pode ser também somado, tá? Teclar Enter. Perfeito. E aí agora surge um bônus para você. Como que eu faria se eu quisesse, pessoal, fazer aqui essa soma de valores monetários sem recorrer a esta coluna que já está pronta? Como que eu faria se eu quisesse abrir mão aqui desses dados? Pegando direto da minha fonte. Ou seja, pegando direto ali dos dados em verde. Olha só. Eu já tive valores aqui de erros. Já tive valores indesejáveis aqui. A minha soma não é essa. Então, eu vou mostrar aqui como a gente consegue pegar direto da fonte. E para isso, eu vou mostrar aqui para vocês uma alternativa utilizando uma função também, assim como o texto de visão, recém-lançada, que é a função texto depois. Como o próprio nome sugere, essa função vai trazer o conteúdo que estiver ali nos dados após um certo delimitador. Olha que interessante. Eu vou dizer que com base nesse intervalo aqui, e aí tem uma diferença já que eu quero comentar depois, eu estou pegando aqui todos os dados e não somente linha por linha. Eu vou dizer que eu vou querer tudo que estiver após o R, o cifrão e o espaço. Eu estou fazendo isso porque o meu delimitador não será if. Se eu fizer isso, eu vou ter ali uma complicação. Eu vou dizer que eu quero o R, o cifrão, porque eu sei que tudo após ele vai ser de meu interesse. Quando eu tenho o Enter, olha o que eu tenho. Eu tenho os valores limpos, digamos assim. Só que isso é texto. E a gente viu que simplesmente somar zero a isso aqui, resulta em números. E agora eu posso pegar tudo isso aqui que já passou por uma transformação, né? Eu posso modificar o tipo com a soma do zero. E eu tive aqui os mesmos resultados. Se eu venho agora e deleto os dados, eu percebo que a minha última fórmula deu certo, porque ela pega direto da fonte. Porém, vamos avançar um pouco mais aqui. Outro bônus para você. Imagina o seguinte, se eu utilizei a função texto depois, e eu conseguir pegar todos os dados aqui de maneira direta, por que aqui nas minhas fórmulas eu utilizei linha a linha? Vamos tentar fazer o seguinte, se eu pegar aqui a função texto, divisão, e passar o argumento de todos os dados, indicar que o meu delimitador é um hífen, olha o que acontece. Eu tive, curiosamente, aqui a exibição, é bom lembrar isso, eu tenho a exibição apenas da primeira coluna. Aí você pensa o seguinte, pô, então quer dizer que ela fica limitada a me retornar apenas a primeira coluna? Isso é discutível. Mas se a gente vem aqui, ingressa na fórmula e pressiona F9, para poder avaliar o resultado do momento, olha o que a gente percebe. que existe, pessoal, ali o conjunto de dados já separados, eu tenho as minhas cinco colunas. Olha só aqui, eu tenho a minha data, a barra invertida indica que eu tenho outra coluna, eu tenho a UF, eu tenho a numeração na nota fiscal, voltei o produto e eu voltei lá o meu valor. Ok? Perceba que tudo está aqui cercado por aspas, ou seja, garante de fato que é texto. E aí parece ser uma limitação, né? Como que eu faria se eu quisesse com a única fórmula povoar aqui toda a minha tabela? Bem, a princípio, somente com essa função, a gente não conseguiria, tá? E aí fica um desafio para a gente, porque a gente esperava que acontecesse isso, né? É até natural de se pensar que essa função pudesse povoar aqui toda essa tabela apenas com essa escrita simples que a gente fez aqui. Então como é que eu posso me livrar dessa limitação de ter que fazer uma fórmula para cada linha? Bem, aí pessoal, é que entra a criatividade, né? Veja só, se eu tivesse aqui todos os meus dados concatenados, tá? E separados por um delimitador, eu vou ter basicamente aquilo que eu fiz aqui. Olha só, eu vou ter um despejo que vai ser tanto em linha quanto em coluna. Vamos voltar aqui para enxergar esse cenário. Imagina, por exemplo, que aqui ao final eu tivesse, eu vou colocar aqui a barrinha em pé, né? Que chamam de pipe. Tivesse um pipe. E aqui também. E aqui também. Imagina que eu tivesse isso sempre ao final, ok? E aí eu concatenaria tudo isso e depois eu colocaria esse resultado já concatenado dentro do texto de divisão indicando que essa minha barrinha seria o meu delimitador, o meu divisor de linhas. E aí daria certo. Então, olha só que interessante. Eu posso aqui utilizar a função unir texto para dizer que o meu delimitador vai ser essa barrinha em pé, o famoso pipe aí, né? E eu vou dizer que eu quero concatenar tudo isso daqui. Olha só, um texto estranho e muito grande de fato, né? Vai ser gerado. Só que isso aqui agora, pessoal, eu vou aproveitar que eu tenho o ifem que delimita colunas e a minha barrinha para as linhas e simplesmente, eu vou até colocar para cá para ficar melhor de ver, simplesmente eu vou utilizar aqui a função texto divisão. Vou dizer na sequência ali que o meu delimitador de coluna é o ifem, como sempre foi. E agora eu vou utilizar aquilo que eu inseri com o unir texto, que é a minha barrinha. Olha o que acontece. Tive os meus resultados todos com uma única fórmula. Então, eu vou basicamente aqui, copiar esta fórmula para cá, tá? Eu vou deletar isso aqui já para... Inclusive, nem precisava disso tudo, né? Se eu pegar aqui apenas as primeiras células, eu já consigo isso. E aqui eu venho e vou colocar a minha fórmula que acabou de ser escrita. Pronto, vou deletar aqui também. Olha só, uma única fórmula me permitiu ter aqui toda a minha tabela povoada. Ok? Aqui em azul. A gente tem a escrita dessa forma. Então, com um pouco de criatividade a gente consegue contornar este problema. Se bem que, eu ainda acho que naturalmente a gente poderia ter esse resultado somente com a função texto divisão, tá? Como é uma função beta ainda, vai que isso é otimizado. De fato, aí eu acho que é uma esperança que nós temos. Perfeito? Outra coisa, pessoal. Como que eu posso aqui tratar isso pra que eu tenha números de fato? A nível de fórmula, sem precisar de uma manobra mais, sei lá, mais complexa. Vamos lá. Aqui eu não tenho datas, correto? Aqui eu não tenho valores, de fato, eu tenho texto. Se eu seleciono tudo aqui, eu tenho 105 elementos, são 21 linhas vezes 5 colunas. Mas eu posso vir aqui, pessoal, e a nível de fórmula, forçar a barra pra que eu tenha números. Ok? Olha só. Eu vou dizer o seguinte, se eu pegar isso aqui e simplesmente somar a zero, eu vou dar enter. Olha o que acontece. quando eu tenho dados que são passíveis de serem convertidos em números, eu tive aqui os resultados. Olha só. Essas colunas aqui de cor amarela. e quando o meu dado era puramente um texto, eu tive um erro, porque eu não consigo somar um texto bruto ali com zero. Então, como que eu faço pra contornar isso? Aqui, eu faço o seguinte, eu vou botar a função aqui, se erro, eu vou inserir essa função se erro, e quando ocorrer um erro, ok? Disso aqui, da conversão pra número, eu repito aquilo que eu já tinha. Olha só que maravilha. Então, eu vou aqui tirar as cores, certo? E aí, fica filé. Olha só. A data tem o agrupamento, os valores permitem, por exemplo, fazer filtro de número. Então, eu sei que eu tenho valores aqui, tá? E quando eu tenho um texto, de fato, o texto está mantido. Perfeito? Então, esse truque aí também pode nos ajudar bastante, porque nem sempre o nosso dado vai ser tipificado naturalmente como texto. Nem sempre é esse o formato que eu espero. Na prática, na realidade, a gente vai ter muitas mudanças, né? A citar, por exemplo, data, que pra nosso trabalho cotidiano é um dos formatos mais expressivos de se trabalhar. Segundo caso aqui, pessoal, eu quero mostrar pra vocês uma situação em que a gente tem aqui alguns dados que podem estar ausentes. Eu tenho cinco colunas aqui a preencher a princípio, só que às vezes aqui, olha só, quando eu tenho o ponto e vírgula três vezes consecutivas, eu tenho um dado que falta. Na realidade aqui, sempre que eu tenho isso, é porque eu não tive uma data de pagamento e consequentemente eu não tenho uma forma de pagamento, já que o pagamento não aconteceu. Então, vamos lá. Na prática, se eu coloco aqui a função texto divisão pra pegar aqui este dado, tá? Eu vou dizer que o meu delimitador é o ponto e vírgula. Tenho aqui o resultado. Se eu replicar a minha fórmula, olha só, veja que aqui vai ficar em branco, ok? Porque eu não tenho data nem forma de pagamento, assim como eu evidenciei na introdução pra vocês aqui, onde eu tive underline duas vezes e não tive um valor intermediário, ok? E aí, vamos lá. Esse aspecto é puramente esperado, né? Faz parte da natureza da função. Eu não vou deixar aqui os dados adjacentes porque eu vou invadir campos de novos dados. Se eu trouxer, por exemplo, o valor que tá aqui na quinta coluna pra cá, então fica errado, ele vai ocupar o campo da data. Então, pra mim, isso aqui está correto. Porém, qual que é o bônus pra você agora nesse momento do vídeo? Se eu quiser fazer com que o meu local ele seja segregado aqui, seja dividido em cidade e estado, como que eu faria? Como a gente poderia fazer? Bem, eu vou mostrar aqui pra você duas alternativas. A primeira delas que é, acho que é a mais óbvia de você imaginar e eu vou mostrar a segunda que é um pulo do gato, Eu vou criar aqui a coluna e eu vou chamar isso aqui de UF e aqui anteriormente eu vou chamar de cidade, tá? Perfeito. Eu vou apagar aqui só pra não atrapalhar um momento e aqui eu venho e faço o seguinte, pra que eu consiga ter esses campos separados, caso eu faça com que esse espaço seguido do hífen e o próximo espaço virem um ponto e vírgula, eu já tenho pessoal mais um divisor de colunas e aí vai dar tudo certo. Na prática eu posso fazer o seguinte, em vez de utilizar a minha referência aqui, que é B612, eu posso substituir em B612 o espaço, hífen e espaço por um ponto e vírgula e aí texto de visão já pega o dado já modificado e consegue fazer a divisão. eu vou só aqui fazer fora essa troca pra gente ver substituir eu vou dizer que aqui quando eu tiver espaço e fífen espaço eu vou trocar por um ponto e vírgula olha como que ficou perceba eu tenho João Pessoa que é aqui nossa maravilhosa cidade né e eu tenho paraíba na sequência eu tenho todos os delimitadores que são ponto e vírgula se eu pegar esse aqui agora eu vou copiar isso e vou trazer pra cá em vez de B6 eu boto o seu tratamento olha o que eu tive agora vamos lá ver olha que maravilha eu já tenho os dados devidamente separados ficou perfeito né só que você pensa rapaz será que utilizando exclusivamente a função texto de visão não seria possível fazer isso e a resposta é sim é plenamente possível fazer isso eu vou aqui até apagar isso para poder deixar a tela limpa que eu tenho um pouco de toque com isso e eu vou fazer a forma inicial para a gente começar por ela texto de visão vem pra cá eu vou ter o ponto e vírgula separando pronto pois bem qual que é o truque aqui qual que é a manha pessoal a gente pode aqui onde a gente tem o delimitador de coluna a gente pode também dizer que vai considerar mais do que um delimitador diferente eu não sou eu não sou refém eu não preciso ficar preso a discriminar na função que eu tenho apenas um certo delimitador possível eu posso falar também que eu tenho outros delimitadores e eu vou tratar todos os delimitadores embora distintos embora diversos como delimitadores para as minhas colunas como que eu faço isso aqui bem aqui eu vou matricializar esse meu argumento do delimitador de coluna eu vou primeiro inserir aqui as chaves tá perceba que por enquanto nada mudou ok e aqui os elementos né aqui dos delimitadores eu vou separar com ponto e vírgula eu vou colocar aqui ponto e vírgula e entre aspas vou colocar o espaço o if e o espaço de novo para que você não confunda olha só esse ponto e vírgula aqui que está em seleção ele divide a esquerda o primeiro delimitador que é um ponto e vírgula tá e ele delimita aqui ele divide a direita o próximo delimitador que é o espaço if e o espaço então aqui eu tenho dois elementos ok não confunda esse aqui esse ponto e vírgula ele é o divisor natural ele é igual por exemplo a esse ponto e vírgula aqui que eu utilizo para delimitar naturalmente os argumentos das minhas funções ok vou teclar enter olha só o que eu tenho eu tenho a mesma coisa e eu não precisei utilizar aqui a função substituir é interessante frisar isso perceba que aqui também eu estou utilizando texto de visão uma vez para cada linha só que se você quiser otimizar isso aqui mesmo você pode inicialmente utilizar a função unir texto para poder ter apenas uma única fórmula e melhor do que isso também né pode complementar utilizar ali algum artifício como eu mostrei para você ter a conversão para datas corretamente para valores e assim por diante então a gente consegue ter níveis de otimização cada vez melhores aqui com a função texto de visão perfeito próximo case aqui para a gente como que eu posso obter com auxílio de texto de visão os nomes aqui e sobrenomes eu quero ter aqui sempre o primeiro nome de cada pessoa e eu quero ter também o último sobrenome há algum tempo eu fiz um vídeo mostrando como isso é possível com alguns recursos eu mostrei preenchimento relâmpago mostrei também utilizando acho que o Power Query e também mostrei com fórmulas inclusive para último sobrenome um alinhamento não tão trivial ali de algumas funções e com a função texto de visão isso fica muito mais simples vamos começar aqui com o primeiro nome tá eu posso dividir aqui explodir esse nome completo tá olha só em suas partes pelo delimitador natural que é um espaço aqui eu tive isso e como que eu faria para pegar o primeiro nome simples isso aqui tudo pode ser inserido na função índice e eu posso dizer que eu quero o primeiro elemento então não interessa se eu vou ter como aqui para Ariano Suassuna três elementos ou então aqui olha só eu tenho cinco aqui eu vou ter cinco também aqui eu tenho cinco e assim por diante não interessa a quantidade que eu tenho aqui por exemplo eu tenho seis para Augusto dos Anjos mas eu vou querer sempre o primeiro se eu pego aqui olha só já tem os primeiros nomes a gente comumente faz essa extração do primeiro nome com uma fórmula extremamente manjada que é utilizar a função esquerda que vai pegar com base aqui nesse texto quantos caracteres uma quantidade que é a posição no primeiro espaço menos um a gente então localiza o espaço aqui nesse texto e subtrai um pronto é uma fórmula muito conhecida e hoje contexto de visão fica um pouco mais trivial de fazer isso até um pouco mais lógico e para o último sobrenome bem eu posso seguir aqui o mesmo entendimento eu vou inicialmente explodir o meu nome completo tá e agora com a função índice basta que eu pegue sempre o último elemento para mim aqui agora o único empecilho vai ser eu saber qual que é esse elemento eu tenho que contar pessoal depois da explosão quantos elementos eu tenho e para isso eu posso utilizar por exemplo a função conta e valores olha só entendendo que o primeiro argumento aqui da função índice eu até apertei f9 é o texto explodido eu vou dar um ctrl z aqui eu posso copiá-lo e aqui dizer o seguinte função conta e valores conta e quantos valores tem depois que você explodiu então eu vou ter a contagem 3 4 5 6 e essa contagem que é o maior n seria o enésimo seria o elemento máximo aquele último eu vou trazendo a função índice dizendo para ele o seguinte traga o último elemento que você tem aí olha só trouxe lá os sobrenomes perfeito esse aqui foi mais um caso e para finalizar pessoal eu tenho aqui uma base com pouco mais do que 5 mil linhas eu quero fazer o seguinte eu quero extrair a hora inicial e a hora final para achar uma duração ok a gente observando aqui percebe que a hora inicial é o penúltimo elemento e a hora final seria o último aqui meu delimitador vai ser sempre vírgula ok e aí qual que é a contagem de elementos eu vou ter o primeiro o segundo que é o nome o terceiro é tipo um setor da empresa a data é o quarto então eu vou querer o quinto e sexto elementos e aí fica bem simples eu vou explodir o texto aqui com o texto de visão tá o meu delimitador é a vírgula feito como eu quero aqui o quinto elemento que é a minha hora inicial o meu tempo inicial função índice para isso vou querer o quinto elemento foi minha hora final é o sexto elemento eu posso aqui copiar esta minha fórmula e dizer que eu quero o sexto elemento ok e a minha duração simplesmente vai ser a subtração hora final menos hora inicial tá isso aqui obviamente eu posso vir aqui e copiar e colar eu posso replicar as minhas fórmulas e eu consigo ver agora por exemplo o meu total de horas de duração aí lembrando que e curiosamente aqui para as horas inicial e final eu tenho dados que são textos tá são textos eu retornei e não fiz tratamentos porém quando eu faço subtração desses dois dados a gente consegue a conversão para o tipo numérico que é aqui a minha hora perfeito pessoal forte abraço para vocês e até a próxima valeu